O que você diria para um comediante mimizento, que está cheio, né? É aquele que fala assim, eu não posso fazer humor, eles não deixam, a televisão, não sei o quê. O que você tem a dizer para essa galera? Cara, eu chamo, não sei se a gente está falando da mesma coisa, mas a gente lá no Rio de Janeiro fala de ator baixo gávea. Ator baixo gávea. Que é o ator, eu sei que é a profissão de artista no Brasil, eu estou falando disso aqui em um lugar de privilégio. Não, pode abrir o coração. Então, se quiserem me cancelar, me perdoem. Não tem problema. Mas, sabe, ator que... Professor, é muito difícil, cara. É. Sabe, pô, não pode de nada, sabe? A Globo, ai... Não, eu não faço televisão, eu faço teatro. Só gosto de teatro. Então, sabe, ator que briga, às vezes, com a modernidade, com o emprego, com o salário. E com uma obra que não existe, né? Com uma coisa que ele quer fazer e que não deixa. E que não existe, que não é real. É. E, agora, o humor, o comediante, mimizento, eu acho que tem a ver com rede social, né? É. Porque, antes, eu podia te ligar e falar assim, Tais, pensando numa piada aqui, o que você acha? Hoje o cara faz a piada no Twitter. Sim. Começa uma discussão. Sim, sobre a piada. Uma bola de neve que não acaba nunca e, puto, fodeu, a pessoa nunca mais trabalha. E a internet deu essa voz pra todo mundo, né? A internet é muito democrática. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é muito invasiva, é muito mimizenta também. Mas é aquela relação de amor e ódio. Eu, por exemplo, me dou bem com todas as redes sociais. Ah. Mas, não sou um cara que, no início do Twitter, eu até comprava uma briga, respondinha. Sei, sei. Hoje em dia, não. E eu até respondo hater. Sim, responde. Respondo porque, na maioria das vezes... Como que você lida com hater? O efeito é contrário. Eu falo... O cara, sei lá, o cara... Nossa, que cabelo escroto, hein, Vera? Você tá na novela? Eu respondo. Eu também acho, irmão. Mas é meu trabalho. A pessoa... Pô, Vera, eu não sabia o que eu ia responder. Eu tô brincando. Não tá tão... Então, você faz um efeito inverso na pessoa. A pessoa passa a te seguir e, no dia seguinte, tá comprando ingresso pro teu espetáculo. Ele tá revelando o truque aqui para vocês, que tem problema com haters. Olha aí. Daqui a pouco, você vai virar coach também. Coach, pastor, falta o quê? É, não. Bom, nós ainda vamos chegar lá. Nós ainda vamos chegar lá. Será que também não tem um componente de preguiça? Porque fazer humor, cara, é muito árduo. Muito. É uma coisa que requer uma dedicação, muito sofrimento de não ver graça no material, não é assim? Toda vez que eu vou entrar em cena no teatro, eu penso, por que é que eu inventei isso? Porque eu sempre entro, tipo, puta merda, como é que tá a casa? Tem gente, porque comédia também tem isso, vai fazer comédia pra pouca pessoa? Uma casa cheia é metade do riso. Você fala, cara, como é que tá hoje? Não sei o quê. Aí você olha o tempo. Porra, tem 50 graus hoje no Rio de Janeiro, o pessoal deve estar na praia, ninguém vai pra porra de teatro. Pelo amor de Deus. Vamos tentar. E aí a mágica acontece, mas é sempre uma tensãozinha antes de entrar em cena. Eu nunca entro, tipo, jogo ganho. Porque é uma armadilha também.